Uma dica que eu dou sempre a toda a gente quando vem a uma entrevista de emprego. Master Class de Comunicação. Bora lá. Primeiro, Diana Taveira, empresária, repórter e apresentadora. Dona da Milk & Black, uma agência de comunicação responsável pela estratégia e marketing de empresas globais. Aqui para te ajudar a melhorar os teus skills enquanto comunicadora. Muita gente tem um déficit que para mim é determinante para definir se tu és uma boa comunicadora ou uma má comunicadora. Ok. A partir dos 19 anos comecei a vir a Castings a Lisboa. Eu fui a todos. Eu fui a Castings para o curto-circuito, para a RTP, eu fui a Castings para a SIC, para a TV e para tudo o que tu possas imaginar. Ensinou-me uma coisa muito importante. Lidar com a rejeição. Muita rejeição, mas eu saía sempre de lá, olhava ao espelho e pensava assim. Não, não, não. Eles um dia vão perceber. Quando estás numa reunião, por exemplo, tu nunca podes parar de olhar para toda a gente. É lógico que tens de identificar quem é o alfa e essa pessoa é quem vais dar mais eye contact. Mas, tu tens de atribuir o teu eye contact pelas outras pessoas. A cor que tu deves levar quando tu queres que as pessoas se lembrem de ti. Vermelho. Eu adoro color psychology. Quando comecei a sugerir e não a impor. Calma, espera. O que é que disseste? Hum, cringe. Eu acho que a maior parte das pessoas não sabe responder a esta questão. E és super profissional. Obrigada. E competente. Obrigada. E gira. Muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada por teres vindo. Olha, eu tenho que dizer que eu não te conheço há muito tempo. Conheci-te, tipo, agora, agora. Mas, assim que eu te comecei a pesquisar, assim que eu fui ao teu Instagram, assim que eu pesquisei teu nome no Google, no YouTube, assim que eu comecei a ver coisas sobre ti, eu comecei a ficar admirada, obcecada, inspirada. Vi muitas das tuas entrevistas, tipo, as tuas participações noutros podcasts, em programas, mesmo coisas tuas a apresentar e gostei mesmo, fiquei mesmo admirada. Não só por, tu tens imensos negócios e o que eu mais aprecio em ti é a maneira, e foi a primeira observação que eu fiz em relação a ti, foi a tua comunicação. Tu és uma excelente comunicadora. Tipo, tu tens um background que facilita todo esse processo, mas eu sinto que tu também tens, tipo, uma dádiva natural para a comunicação. Obrigada. Não mesmo. E tu também tens outra coisa que é experiência. E neste podcast, eu gosto sempre que as pessoas que nos ouvem saiam daqui com dicas práticas, com inspiração, com motivação para fazerem diferente em alguma área específica da vida delas. E este episódio, eu quero que seja, tipo, masterclass de comunicação. Bora lá. Masterclass de comunicação, porque tu és a pessoa, até, de todas as coisas que eu já conheci, tu és a melhor comunicadora. Obrigada. A menor even que querem. E eu já estive em espaços com muitas pessoas, já estive em programas da TVI, já estive em muita coisa, nunca conheci nenhuma comunicadora como tu. Sabes porquê que eu acho que muita gente tem um déficit que para mim é determinante para definir se tu és uma boa comunicadora ou uma má comunicadora? Cultura geral. Cultura geral. Ok. E tu tens muita gente, por exemplo, em televisão que não tem cultura geral nenhuma, só preparam as entrevistas. E eu acho que a cultura geral é a base de tudo para tu estares preparado para qualquer entrevista, para qualquer precalço que uma entrevista possa ter e para entrevistares qualquer pessoa em qualquer segmento ou qualquer área. E eu há uns anos atrás, eu candidatei-me para ser apresentadora da RTP. Isto há muitos anos atrás, ou seja, eu tinha 19 ou 20 anos na altura. Houve um casting nacional que concorreram 7 mil pessoas. Eu ganhei o casting na altura. E uma das coisas que eles disseram que se destacou em mim foi a cultura geral. Porque eles fizeram perguntas sobre a faixa de Gaza na altura. E eu consegui responder a tudo. E eles colocaram essa questão a muita gente que participou no casting e as pessoas nem sequer sabiam do que é que eles estavam a falar. Então é, tipo, estás informado sobre coisas que vão para além do escopo do que tu estás a fazer. Exatamente. Facilita. E pensa assim, imagina. Eu sempre fiz entretenimento em televisão. Mas, por exemplo, a minha licenciatura é em comunicação política. É na área política. E eu tirei a licenciatura que tirei, não com um objetivo profissional, mas com um objetivo de conseguir ter mais conhecimento. Ok? Porque política é tudo. Portanto, eu na altura, quando fui para a universidade, eu defini para mim própria que eu iria escolher uma licenciatura que me desse mais conhecimento. Isso foi a minha base de construção académica. Ou seja, na minha cabeça foi assim que eu pensei. Fiz em Coimbra. Fiz em Coimbra, exatamente. Eu já te vi também a falar sobre isso. Fiz em Coimbra. E eu acho isso uma mais-valia. E nós até somos parecidas nisso. Porque eu tirei uma licenciatura, a minha licenciatura é em Direito Internacional. Boa. Na Holanda. Boa. Não tem nada a ver. Ai, é mesmo. E hoje as minhas visitas de estudo eram no Tribunal Internacional, aqui e ali. E hoje em dia eu não faço nada nessa área. Mas preparou-te. Não tem nada a ver. Mas eu sinto que foi uma mais-valia. E eu sinto que há muitas pessoas que têm cursos que elas ficam do género. Este curso foi a coisa mais inútil que eu fiz na minha vida. E eu não sinto isso. E eu acredito que tu também não sintas. E tu estavas a falar de castings. E eu queria muito começar por aqui. Que é? Eu quero que as pessoas percebam quem é que nós temos aqui à frente. Eu preciso que tu nos contes como é que tu foste parar a MTV. Sim. E conta-nos a história da tua. Porque é uma história mesmo de muita perseverança e muita batalha. E eu acho que é a história perfeita. Vou começarmos. Portanto, eu tirei a minha licenciatura em Coimbra. E eu na altura disse aos meus pais que eu queria trabalhar em televisão. E comecei a vir a castings a Lisboa com a autorização deles. Não é porque eles tinham de pagar para eu vir aqui. Não é porque eu estava a estudar. Eu precisava de tirar isso da mesada. Ir atrás do sonho não é gratuito. Exatamente. Não é gratuito. Nunca é gratuito, infelizmente. E os meus pais sempre me deram condições para eu conseguir ir atrás daquilo que eu pretendia. Sempre com um ponto que era o principal de todos. Tu tens de ter sempre uma média acima de 14. Ok. Ok? Portanto, eles sempre me disseram. Tu podes fazer tudo o que tu quiseres. Podes ir atrás do que tu quiseres. Mas na parte académica tu tens sempre de ter média acima de 14. Ok. Aliás, acabei com média mais alta que isso. Portanto, checklist para os meus pais completamente cumprida. Mas, a partir dos 19 anos comecei a vir a castings a Lisboa. Eu fui a todos. Eu fui a castings para o curto-circuito. Eu fui a castings para a RTP. Eu fui a castings para a SIC, para a TV. Para tudo o que tu possas imaginar. Para aquele canal por cabo mais refundido. Fui a todos os castings que existiam na altura no mercado em Portugal. Ensinou-me uma coisa muito importante. Lidar com a rejeição. Porque eu fui rejeitada em praticamente todos os castings que eu fui nos primeiros 5 anos. Quantas vezes? Quantas vezes é que tu haces castings? Olha, a MTV, eu tentei durante 8 anos ir a castings. Foi duro. Porque eu sentia que, imagina, eu tinha a imagem, mas muitas vezes diziam que eu não tinha a pronunciação. Em muitos castings que eu ia. Em muitos castings também me diziam, olha, claramente o ano e o ano, a nível de eloquência e discurso, és a melhor. Mas a nível de imagem nós queremos uma coisa mais consensual, mais tipicamente portuguesa. Eu não sou propriamente uma imagem típica de nada. Eu só pareço uma coisa meio a perdida numa mistura de culturas. Nunca ninguém percebe muito bem. E temos de pensar que isto foi há cerca de 20 anos atrás que eu comecei a ir a castings. Sim, porque ela parece que tem 25, mas ela tem 36. Exato. Eu tenho 36 anos. Ou seja, eu há cerca de 20 anos atrás é que comecei com esta luta de ir a castings. E o que aconteceu foi muita rejeição. Muita rejeição, mas eu saía sempre de lá, olhava ao espelho depois, quando estava sozinha na casa de banho e pensava assim, não, 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 eles um dia vão perceber. Essa é a melhor atitude. Mas a rejeição não deixa de doer, ok? A rejeição custa, principalmente quando tu tens 16, 17, 18, 19 anos, tu ainda não sabes muito bem lidar com aqueles sentimentos. É isso que eu acho que acontece. Eu aprendi a lidar com eles rapidamente porque se era um objetivo da minha vida, eu teria de aprender a lidar com essa rejeição constante de ir a castings e dizerem ou que a minha roupa não estava bem, ou que tinha de emagrecer, ou que tinha de engordar, ou porque o meu cabelo não funcionava, ou porque tinha muita pronúncia do norte. Na altura tinha mais pronúncia, eu ainda tenho, porque gosto de manter, mas já estou aqui em Lisboa há muitos anos. Há muito tempo, já. Eu já tenho uma influência muito grande aqui da pronúncia lisboeta, mas nada, ou seja, eu tinha sempre alguma coisa que não funcionava para a televisão na altura. Sentes que estias adaptando, à medida que estias recebendo esse feedback? Ia. Para mim era importante, ou seja, eu recebia o feedback, não ficava frustrada, recebia, assimilava e tentava compreender de que forma é que eu podia evoluir e construir a minha persona em frente à câmara, de forma a ir ao encontro e às expectativas. Mas aí também identifico um fator. Que é a humildade. Mas eu acho que tens de ter em tudo na vida. Porque há muitas pessoas que têm, por exemplo, tu tens muita star quality. Muita. Mesmo, a transbordar. Tipo, no sorriso, no olho, no cabelo, na unha, no dente, no dente. No cabelo, eu acho que o cabelo é que tem a maior parte. No casaco, no colar, ela tem star quality, na impressão digital. E há muitas pessoas que têm essa star quality, mas acabam por não conseguir chegar onde querem, porque à medida que vão encontrando essas rejeições, elas sentem-se ofendidas. É do género. Mas se eu sei que eu sou fantástica, como é que os outros não sabem? Tu podes continuar a achar que és fantástica, mas este país é também de mervilha. E os gatekeepers, os decisores e as oportunidades são muito poucas. Não é sete cães ou um osso, são cinquenta cães ou um osso. Se tu não tens algum tipo de capacidade de readaptação para aquilo que o mercado procura e quer, ou pelo menos que os decisores querem, e depois, quando estives lá dentro, já podes tentar ir moldando algumas coisas, tu nunca vais ter a tua oportunidade. E eu acho que todo o meu percurso foi um bocadinho isso. Beber um bocadinho daqui, beber um bocadinho dali. Comecei também a dar-me com muita gente do meio da televisão, com quem tive sempre muitas conversas para compreender como é que isto funcionava, para conseguir encontrar o meu espaço. No entanto, ao mesmo tempo, eu tive, vamos dizer, eu tive 10 anos ininterruptamente em televisão, em vários canais. Mas eu sempre fui uma pessoa que olhei para aquilo com o meu trabalho. Ou seja, eu não tenho nada de coisas polémicas associadas a mim, sempre fui muito discreta e eu vou para lá para fazer o meu trabalho porque eu gostava. E é super profissional. Obrigada. E competente. Obrigada. Gira. Obrigada. Ai, eu vou sair daqui, meu Deus, colegas gigantes. É verdade, é verdade. Não, como começar uma segunda-feira. Não, literalmente, venham. Não, querem ser felizes, venham ao podcast. Mas acima de tudo, eu acho que é beberes um bocadinho tudo o que as pessoas te dizem, não perdendo a tua identidade e não perdendo a tua personalidade. Porque a coisa que eu tenho demais é personalidade, portanto, não há problema em beber um bocadinho disso. Então encontrar um equilíbrio. Exato. Entrar da apetação e ao mesmo tempo há coisas que tu não podes deixar ir. Exatamente, eu acho que é isso. Mas eu acho que também o crescer faz com que tu aprendas a ser mais humilde que o tempo. E se calhar, se tu estivesse a falar comigo com 26 anos, eu estava aqui a falar muito mais, coisa, muito mais ansiosa e muito mais... Não, eu hoje em dia sou uma pessoa muito mais calma, muito mais ponderada em tudo o que faço. Por um lado, ter negócios ensinou-me isso, porque lido com muita gente diariamente e com as pessoas de muitas personalidades, de muitos moods, porque nós não acordamos todos os dias bem dispostos. E liderar equipas muito grandes acaba por trazer um bocadinho isso, tu tens de ter calma e tens de ser calmo para trazer também tranquilidade às pessoas que trabalham contigo. E a pessoa que eu era aos 26 não é a pessoa que eu sou hoje. Eu era mesmo muito mais ansiosa. Eu hoje em dia sou uma pessoa muito mais calma e ponderada em tudo o que faço. No entanto, eu sempre fiz as coisas de forma ponderada, mas calhar não de forma tão calma como faço há uns anos para cá. Muita energia e eu quero falar daqui a bocado sobre a maneira como todos os negócios que tu tens vindo a desenvolver te têm impactado nesse sentido. Mas ainda, voltando a focarmos no tópico e no conceito de comunicação específico. Comunicação, imagina, tu falas em televisão e tens muita experiência e tu falas na maneira como tu foste rejeitada e ficaste quantos anos? Oito anos a tentar ser apresentadora da MTV. E conseguiste. Não, não, mas eu disse aos meus pais que ia conseguir. Eu saía dos castings e dizia, um dia vocês vão perceber. Para eles, para a direcção da MTV. E eles perceberam. Perceberam. Perceberam, está tão mais que percebido. E o que é que isso fez? Deu-te experiência e deu-te muitas aprendizagens e tu és uma pessoa que sabe mesmo comunicar. E eu quero que tu nos expliques para as pessoas que estão aí em casa porque, ainda que eles não queiram ser apresentadores de televisão, em qualquer área na qual as pessoas queiram atuar, porquê que dominar comunicação e ser um bom comunicador é importante? É base de tudo. Primeiro, nós lidamos com pessoas independentemente da área em que trabalhamos. Pessoas têm de saber compreender-se umas às outras. Porque muitas vezes o que eu acho que acontece em certos ambientes de trabalho, independentemente de estarmos a falar de televisão ou não, é que as pessoas não sabem ouvir, nem sabem expressar. E normalmente aí começam conflitos ou frustrações. Quer seja até pessoas a falarem com colegas, quer seja a falar com os patrões. As pessoas muitas vezes parecem que não sabem expressar ou têm receio de se expressar. Por exemplo, eu pessoalmente gosto de saber o que é que se passa na vida das pessoas que trabalham comigo. Eu gosto que eles falem comigo, que eles me digam se acham que eu estou a tomar decisões boas ou decisões más. Se o caminho que as coisas estão a seguir são boas ou más. E isto, a base disto tudo é a comunicação, não é mais nada. É tu deixares as pessoas à vontade num ambiente em que se sintam tranquilas a partilhar aquilo que pensam. Mas partilhar aquilo que pensamos é também aprendermos a saber falar. Saber falar, saber expressar-nos, dizermos o que sentimos, partilhar as nossas frustrações, partilharmos as nossas expectativas, é fundamental para qualquer área de trabalho ou para a área pessoal, inclusive. Se numa relação tu não partilhas isso, a pessoa do outro lado não vai saber onde é que tu queres chegar com a relação. E a relação amorosa, relação com o irmão, relação com o pai, relação com a amiga. Tudo, tudo. E eu acho que a comunicação é a base de tudo, mas a base de tudo é ouvir, haver efetivamente uma compreensão daquilo que estamos a ouvir e depois saber falar e saber-nos a expressar. E quais é que tu achas que são alguns dos erros que as pessoas cometem na sua comunicação? Simples, não ouvem o outro. Tu quando entrevistas alguém, tu para além de preparares a entrevista e queres ter uma condução, ou seja, um caminho por onde queres que aquilo siga, tu estás a ouvir o que a pessoa que te está a dizer. E há certos momentos que tu se calhar ias abordar mais à frente, que já agarras agora, certo? Eu acho que entrevistar dá-te essas ferramentas, que é, tu tens uma linha de pensamento estruturada na tua cabeça, que tu estudas, ok? Que tu preparas, que isto é muita preparação, a parte de comunicação, de entretenimento é muita preparação e as pessoas não têm noção disso. Acham que a parte jornalística é mais preparação do que a parte de entretenimento? Eu acho que a parte de entretenimento é mais difícil, não, é mais difícil. Achas que é mais difícil ainda? Achas porque eu fiz a parte jornalística durante um ano e normalmente na parte jornalística tu tens mais equipas a dar-te apoio do que na parte de entretenimento. Ok. E na parte de entretenimento normalmente é sempre o parente pobre, digamos assim. E depois também tens que recorrer mais à arte do improviso e a teres essa confiança extra. A florescer a tua personalidade também, porque é muito importante isso para captar as pessoas que estão do outro lado. Claro. Mas eu acho que acima de tudo é, as pessoas têm de compreender sobre certos assuntos, ok? Para ter uma boa comunicação, têm de ter uma boa cultura geral, porque eu posso aqui abordar algum assunto que tu podes agarrar, pode ser interessante para tu agarrares e desconstruíres. Sim. Mas para isso tu tens de ter algum tipo de cultura geral. Sim, para conseguir acompanhar. Exatamente. E eu diria também, eu diria também, lá está, voltando a pegar, humildade e curiosidade. Porque eu até posso ser uma pessoa que, ok, eu tenho cultura geral, mas tu podes chegar agora e falar sobre um tópico. Há muitas pessoas que agora tu começas a falar sobre uma coisa que eu não sei, elas vão dizer, uhum, 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 mas não sabem o que é que estás a falar. Eu prefiro, se eu não sei sobre o que é que tu estás a falar, eu prefiro ter humildade e dizer, calma, espera, o que é que disseste? Exatamente. E dizer, calma, mas o que é que é isso? Nunca ouvi falar sobre isso. Concordo contigo plenamente. E aprender, isto é uma oportunidade de aprender, eu acho que isso tira as barreiras e também faz-se de um melhor comunicador quando tu não tens nada a dizer e admites que não tens nada a dizer. Ou queres aprender, não sabes uma coisa e perguntas. Mas eu acho que também, acrescentando à lista de erros que as pessoas fazem, que tu estavas a criar, tipo, esse excesso de confiança ou de confiança fingida. Confiança falsa, sim. Confiança falsa também é um erro que as pessoas cometem. Mas a confiança falsa, eu acho que em televisão se nota, por exemplo. Também na vida. Na vida, tu vais, tu estás a falar com um colega teu de trabalho ou com o teu patrão de alguma coisa, se houver um assunto que tu não saibas, é muito mais interessante tu dizer desculpa, não sabia. E também falando aqui um bocado, isto acaba por ser adjacente, mas há uma consequência assim também, quase diretamente indireta, que é, eu sinto, e isso faz parte do ego das pessoas, as pessoas gostam de ensinar, as pessoas gostam de ficar do género, eu ensinei-te alguma coisa que tu não sabias, eu saíste daqui a saber. Então eu acho que quando nós perguntamos a alguém, se tu começavas a falar sobre uma coisa e eu não sei, e eu penso, olha, explica-me, e tu se me explicares do início ao fim, e eu ficava dizendo, ok, agora eu percebi, tu até vais ficar com um gostinho bom, do género, hum, olha, fui útil, soube ensinar alguma coisa a alguém. E eu acho que, sermos honestos e sermos vulneráveis dessa forma e admitirmos quando nós não sabemos alguma coisa, faz com que a outra pessoa também se sinta bem em relação àquela interação porque ela conseguiu contribuir. Então eu acho que não há negativos em sermos honestos e admitirmos que não sabemos alguma coisa. Sabes que nós às vezes fazemos uma coisa na agência que é muito engraçada, nós precisamos fazer brainstormings em que nós incluímos os estágios curriculares. Isto é muito interessante porque estamos a ter o input de pessoas de 19 e 20 anos e aconteceu uma coisa engraçada, há uns tempos estávamos a montar uma campanha para uma marca e eu sugeri o nome de um artista que eu pensava que era super cool, eu nos meus 36 anos pensava que era super cool e de repente ouço uma das pessoas do estágio curricular a dizer ali de fundo, hum, cringe, mas baixinho. E eu, como assim? Ele é cringe? E ele, é. E quando ele disse isso fez-me analisar que esse artista, por exemplo, não atuava em festas académicas, ou seja, houve uma série de características, sem dizer quem é pessoa porque não quero estar a expor desta forma, houve uma série de características que bateu certo com o que aquela pessoa de 19 anos partilhou, ok? Naquele momento de brainstorming, com o que aquela pessoa partilhou, eu considerei, houve parte da equipa que ficou do estilo, não é nada, ele é cool e eu não, esperem, deixem parar para analisar, nós estamos a dizer que ele é cool, ele já atuou em alguma festa académica? Não. Ele já, começamos a ver ponto a ponto, eu estou a tentar ver, não posso ser mais nenhum ponto porque senão vou chegar lá, ponto a ponto e, pois não, ele não é cool, ele é cringe, ele é popular, mas é cringe. Não é o perfil que nós queremos para esta campanha. E tu só, tu acabaste por tomar essa decisão porque lá está outra vez. Tiveste a capacidade de ouvir e a humildade de pensar, porque há muitas pessoas que são muito agarradas à ideia delas e é do género, eu tive aquela ideia minha, não, eu acho que aquele artista vai ser brilhante nesta campanha, vai ser fantástico, é a melhor coisa que já vimos na vida, porque a ideia é tua e tu ficas muito agarrada. E eu acho que há muitas pessoas que não têm essa capacidade de dizer, não, não, calma, se calhar eu não sou a melhor do mundo, se calhar eu até sou boa neste aspecto, se calhar até sou boa neste aspecto que eu estou a falar agora, mas não tive a melhor ideia. Tu tens outra coisa em agências de comunicação, que é muitas vezes diretores de marcas, que já estão um bocadinho desatualizados daquilo que é o mercado, que acham sempre que estão a trazer as melhores ideias para as agências, por isso simplesmente depois executarem. E essa desconstrução, tu fazes, ok, a tua marca é fixe e a tua marca está lá, mas ao trabalhares com uma agência tu tens de abrir às possibilidades e aos conceitos novos que a agência está a apresentar, ok? E muitas vezes tu ainda tens aqui um bocadinho, tu tens um lado um bocadinho conservador no mercado das marcas em Portugal, e tu criadora de conteúdo também sabes disso, que às vezes eles propõem as pessoas fazerem coisas, por exemplo, Júlia Palha, ela esteve a fazer aquela coisa do ASMR que agora todas as marcas estão a fazer. Sim. Já está a chegar a um ponto, já é cringe, já chega, já chega, diretores de marketing, por favor já não é fixe, já deixou de ser fixe há três meses atrás. Mas quando tu estás a ter uma reunião com o diretor de marca a dizer que isto já não é fixe, é muito complicado, porque o algoritmo dele só começou a mostrar aquilo há duas semanas. Agora, sim. Então, este exercício do desconstruir-se as pessoas, de ouvir-se, validar-se o que eles te estão a dizer, ok? Porque é muito importante isso. Isso é uma ideia brutal, mas e se fizermos assim? Sim, vamos pensar de frente. Não ir em confronto, nunca, quando estás num ambiente de trabalho principalmente, a tua comunicação nunca pode bater de frente com ninguém, validar sempre o input que a pessoa deu, mesmo que não seja bom e tu saibas que não é bom, mas tentaste construir a pessoa para ir para outro lado. Tu mencionaste aqui dois pontos que eu acho muito importantes e eu quero que desenvolvas. Um, só uma parte que é uma observação minha, que é a pessoa que te deu esse feedback. Tu disseste a uma pessoa de 19 anos, muito menos experiência do que tu. A pessoa estagiária, certo? Estagiário, sim. Era um rapaz. Lá está. Aliás, ele continuou connosco, seguiu a pastagem profissional por causa disso. Olha, boa, boa. Ele agora vai seguir a pastagem profissional. Então temos aqui mais lições, ou seja, se tu estás num espaço, não fiques com vergonha de dar a tua opinião. Não, nunca. Porque se calhar ficas com o trabalho. Mas o que eu te queria dizer era, também tu, apesar de tu teres mais experiência, tu também tens a capacidade de ouvir quem quer que seja e estar aberta a ouvir o feedback de quem quer que seja. Eu acho que isso é muito importante e principalmente ouvir o feedback do público-alvo. E eu dou um exemplo que é, eu tenho muitos primos e eu tenho primos mais novos e eu tenho a noção de que eu já fui, eu tenho 24 e não sou super jovem, mas eu já não vou à escola. Então eu já não sei o que é que se fala na escola, no intervalo, as pessoas estão a falar sobre o quê? Então eu pergunto sempre, sempre, sempre às minhas primas, tenho uma prima em particular que ela é muito direta, muito frontal, então eu pergunto-lhe sempre, olha lá, isto que eu postei no TikTok é cringe ou posso? E ela diz-me, olha, se calhar para a próxima faz assim, não faças assim. Mas eu ouço, eu quero mesmo ouvir este feedback, porque eu não posso achar que eu sei literalmente. Então isso foi uma observação que eu fiz do que estás a dizer. E outra coisa, quando falaste do confronto, há muitas pessoas que acham, ok, eu sou uma boa comunicadora, eu tenho que dizer o que eu penso, então se eu discordo, se eu quero outra coisa, eu tenho que te confrontar. Não. Como é que é uma melhor forma? Dá-nos dicas, explica-nos como é que nós podemos conseguir aquilo que nós queremos sem ter que burn bridges e sem ter que danificar relacionamentos. Eu era assim há uns anos atrás, eu acho que isto também é a idade, traz toda a maturidade para lidar com as coisas, ok? Eu antes achava que para me auto-validar, eu, a mim própria e os outros também, eu precisava sempre de entrar se calhar mais, sempre com a educação, como é lógico, mas entrar mais numa onda de confronto, ok? Hoje em dia já não acredito nessa forma de estar. E passo isto muito às minhas equipas, às pessoas com quem trabalho, eu gosto sempre de validar o que as pessoas me dizem, mas há uma frase que eu digo muitas vezes que é, olha, gostava de sugerir aqui uma coisa. É muito mais leve a forma que me introduz o assunto e só por causa dessa leveza e dessa tranquilidade, as pessoas automaticamente já te vão considerar. Já estão mais abertas. Abertas porquê? Porque tu estás a sugerir, não estás a impor. E eu acho que principalmente na área de qualquer área de trabalho, vamos dizer assim, na comunicação, se tu sugerires algo e não impores algo, independentemente da tua colocação hierárquica dentro de uma estrutura, tu vais ganhar muito mais validação do outro lado. Porque vai permitir, vai abrir a porta para a outra pessoa até se permitir partilhar mais algum input, acrescentar aquilo que tu estás a dizer, ok? E eu tenho sentido isso muito nos últimos dois, três anos. Eu mudei um bocadinho a minha postura nos últimos dois anos, vamos dizer assim, porque nós também estamos sempre em construção enquanto pessoa, em aprendizagem e eu acalmei-me muito, fiquei muito mais calma nos últimos dois anos. Ou seja, a pandemia para mim foi uma coisa boa de autorreflexão, porque tive dois anos em casa sozinha, porque eu moro sozinha, portanto isso é ótimo, ou tu autoanalisas, ou então estás a perder o teu tempo e num momento como a pandemia que estás fechada em casa, se moras sozinho é fundamental parar e analisar-te. E eu mudei muito a minha forma de estar. E isso foi uma das áreas que eu percebi que ganhei muito mais, quando comecei a sugerir e não a impor às pessoas coisas. Quer seja às minhas equipas, quer seja aos meus clientes. E eu, para as minhas equipas, eu digo isto. Há reuniões com eles em que eu digo, equipa, posso sugerir aqui uma coisa? Eu sou a patroa e eu digo, posso sugerir aqui uma coisa? Eu acho que isso é uma excelente estratégia. Porque eu nunca quero... Há uma coisa que para nós é muito importante, eu tenho um sócio que é o Diogo, e uma coisa que para nós é muito importante que é, nós não gostamos que se sinta o peso hierárquico dentro da estrutura. Ok? Uma coisa é quando estamos a negociar contratos de trabalho, é claro que tem esse peso, é inevitável. Mas a partir do momento em que as pessoas entram dentro de uma estrutura nossa, nós não queremos que as pessoas nem sintam o distanciamento, nem sintam esse peso. Ou seja, quando nós estamos numa discussão sobre um cliente, nós estamos de igual para igual. E podes te virar para mim e dizer, Ediana, essa ideia é péssima. Não há problema nenhum. Porque só assim é que toda a gente cresce. Tu vais perceber porque é que a tua ideia é péssima, e vais perceber porque é que a do outro é boa, e há outras vezes em que vão dizer que a tua ideia é brilhante, e a do outro não é boa. E eu acho que muito daquilo que nós construímos tem a ver com isso, é saber ouvir, ter capacidade de encaixe quando a tua ideia não é brilhante, independentemente de seres o dono da estrutura. Também tens ideias de merda? Achas que tens ideias brilhantes? Eu já tive dias em que... Malta! Eu tenho uma coisa que toda a minha equipa goza comigo, que é, eu quero colocar hologramas no Marquês de Pombal, na rotunda do Marquês de Pombal, numa ativação de marca. Qual é o problema? Estamos em Portugal, ninguém tem dinheiro para hologramas, porque a minha ideia é um conceito em que se mete para aí 20 ou 30 hologramas de pessoas, ok? Que peças são grandes. Na rotunda do Marquês, na hora de ponta. Primeiro, a Câmara de Lisboa nunca vai dar licença para isto, porque na hora de ponta hologramas ali ainda vai piorar o trânsito, como é lógico. Depois, ninguém tem dinheiro em Portugal para colocar 30 hologramas na rotunda do Marquês, mas eu tenho esta ideia há dois anos atrás, como se fosse a última Coca-Cola do deserto. Mas por isso é que tu também tens um equilíbrio entre pessoas à tua volta, que vão dizer... Well... Exato. Eu acho que isso é super importante. Outro erro de comunicação que eu acho que as pessoas cometem, e eu gostaria muito da tua opinião e expertise nesse assunto, é não prestar. É, ok, elas começam a pensar, eu quero investir, quero ser um melhor comunicador, um comunicador mais confiante. Então, as pessoas focam-se muito na comunicação verbal, mas esquecem-se que a comunicação, há toda uma comunicação não verbal. E eu sinto que acabam por cometer alguns erros, assim. O que é que... Qual é a importância, na tua opinião, da comunicação não verbal? Qual foram as tuas principais aprendizagens ao longo dos teus anos de televisão? E não só no que diz respeito à maneira como tu te apresentas. Reparaste que a coisa que eu estava aqui a discutir com a tua equipa quando eu cheguei era a posição em que eu estava? Porque eu sentei-me tranquila, mas eu tenho de dar a frente à câmera. Para quê? Para as pessoas lá em casa, quando estão a receber o conteúdo, perceberem que eu estou aberta a elas. Que eu posso estar aqui a falar contigo, mas o meu corpo está virado para ali. Ok, então vou virar muito bom. E isto foi uma das coisas que me ensinaram logo mal, como sei. E eu posso dizer uma coisa que para mim, a MTV foi a melhor escola que eu tive na vida. A MTV, que hoje em dia já não é assim, porque já não tenho a mesma estrutura na altura em que eu entrei. Mas a MTV era uma escola duríssima de preparação de comunicadores. Muita gente passou por lá. Olha, por exemplo, a Lafayette que esteve aqui, eu conhecia num casting da MTV. Só para perceberes. A sério? E este meio acaba de ser muito corininho. Eu conhecia num casting da MTV, por exemplo, há 20 anos atrás, quase já. Portanto, a MTV criava, efetivamente, comunicadores. Era uma escola brutal para isso. Quem chegava aos finalistas, e durante não sei quantos dias para um hotel, ficávamos fechados com uma equipa de preparação de comunicação, em que eram colocados desafios uns a seguir aos outros. Esquece-se. Era um curso intensivo de comunicação, puro e duro. Hoje em dia tu já não tens estruturas que façam isso. A televisão já não faz isso. Eles pegam em ti e lançam-te aos leões. Não te preparam, não te explicam o que é que tu tens que fazer. Ok? O que é triste, de certa forma, mas já não há tempo para isso hoje em dia. Já não há dinheiro para isso. É muito rápido. É tudo muito rápido. Exatamente. E também, muitas vezes, quem vai para a televisão não é também para ficar lá muito tempo. Se tu reparares, há muita gente que fica um ano e depois basa. Há uns anos atrás, as pessoas eram selecionadas para estar em frente à Câmara, sempre com uma perspectiva de carreira, de ficar ali não sei quantos anos. Hoje em dia é mais, o que é que está a bater? Quem é que está a bater? Vamos chamar para aqui, vamos chamar para ali e depois vamos rodando cadeiras. E isso acaba por trazer, na minha opinião, na parte de televisão, por exemplo, um menos cuidado na preparação das pessoas. Há um menor investimento nas pessoas. E eu, felizmente, ainda sou da altura em que havia um investimento na preparação das pessoas. E muda tudo. E eu aprendi desde como é que eu tenho de estar numa entrevista, como é que eu tenho de olhar para a Câmara. Já reparaste que eu estou a olhar para ti, mas eu estou a olhar para ali. Porque nós podemos estar aqui a ter um momento super íntimo de conversa que está a fluir brilhantemente e está, porque tu és ótima a conduzir uma entrevista, deixa-me deixar a dizer-te. Estou mesmo muito surpreendida pela positiva, porque uma coisa é ver o conteúdo cortado, depois outra coisa é estar aqui contigo. Tu deixas as pessoas muito à vontade, mas tu nunca perdes o foco. Mas o meu foco tem de ser tu e tem de ser quem é que está a receber este conteúdo. Ok? Isto é a mesma coisa quando estás numa reunião, por exemplo, tu nunca podes parar de olhar para toda a gente. Ou seja, tu tens de fazer eye contact um bocadinho. É lógico que tens de identificar quem é o alfa, ok? Quem manda quando vais a uma reunião com um grupo de pessoas. Percebes quem manda e essa pessoa é quem vais dar mais eye contact. Mas tu tens de distribuir o teu eye contact pelas outras pessoas, pelo menos para as validares. Isso é um ponto super, 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 super importante. E tu estás a dar o exemplo no que diz respeito a contextos profissionais, mas eu já vivenciei isto em contextos pessoais também, que foi, que já me disseram, imagina, num grupo, imagina um grupo de sete pessoas. Há sempre umas pessoas muito mais extrovertidas que falam, que tomam ali o controle e as redes da conversa. E há pessoas muito mais caladinhas ali, tatatá. E um feedback que uma vez me deram é, olha, gostei muito de ti, porque tu, quando estavas ali a falar, e eu sou sempre das pessoas mais extrovertidas que falam, tu olhavas para toda a gente, mesmo as pessoas que não estavam ativamente a participar da conversa. E eu fiz isso inconscientemente, eu fiquei do género, calma, eu fiz isso, eu faço isso. E desde que me deram esse feedback, já, nunca tinha voltado a pensar nisso assim. Tu estás a considerar toda a gente. É muito importante numa sala, numa mesa, num espaço, tu considerares toda a gente. E a forma como tu consideras na linguagem corporal é olhar para toda a gente. Não tens de olhar o mesmo tempo, ou seja, estás numa reunião de negócios, ok? Tu tens de olhar para a pessoa que vai tomar a decisão mais tempo. Porque essa pessoa tem de sentir que é especial, porque ele é que toma a decisão. Mas a restante equipa também vai dar input e tu tens de validar a presença deles ali. E a presença numa conversa, numa apresentação, numa negociação, quando tu estás com pessoas, a forma de tu validares toda a gente à tua volta é olhares para toda a gente. É olhares nos olhos. Há muita gente que tem problemas em olhar nos olhos. Pois é. Mas isso é o mais fundamental na comunicação e em a pessoa do outro lado de se sentir respeitada. Ok? Se tu não olhaste para a pessoa que está à tua frente, nos olhos, a pessoa vai sair dali às vezes com uma sensação de... Ai, ele nem sequer estava a reparar em mim. Sempre tiveste, mesmo tipo um para um, sempre tiveste facilidade em olhar as pessoas nos olhos? Sempre. Mas efetivamente eu sempre fui uma pessoa muito comunicadora. E muito comunicadora, mas com muita lata. Que eu acho que tu também és um bocadinho assim. Que é... Eu estou-me a cagar para o que os outros dizem. Eu estou aqui, a minha presença vai ser ouvida, vai ser sentida, vai ser... E eu vou-me afirmar, a bem ou a mal. E uma forma de afirmação é também tu olhar-te e penetrar-te nos olhos das pessoas. Às vezes até chega a ser um bocadinho incomodativo, porque há pessoas que não se sentem à vontade. Sim, e eu nem sempre me senti. Pronto, mas tu sempre estás a fazer eye contact comigo desde o início. Mas porquê? Imagina, agora já me é mais natural. Mas no... Eu nem sequer vou dizer no início, porque o início foi o início da minha vida. Mas eu imagina, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade em olhar assim durante muito tempo ao olho. Porque eu sentia que de alguma forma a pessoa ia quase ver-me verdadeiramente. E eu ficava do género. Calma, eu quero que as pessoas me vejam, mas com uma medição. Fazer perceber o que eu estou a dizer? Não quero que as pessoas consigam ver a minha alma. Vejam só um bocadinho da minha alma. E eu há muito tempo, se calhar nos meus, agora tenho 24, se calhar nos meus 16 anos, eu era assim. Tinha muita dificuldade em manter uma conversa toda. E a maneira como eu solucionei isto, e eu digo que se tu és uma pessoa lá em casa que tu não consegues ter uma conversa em que tu olhas as pessoas nos olhos, eu literalmente, foi tão desconfortável, foi péssimo, foi horrível, eu literalmente obrigava-me. Ou seja, eu pensava, ok, vou ter uma conversa prolongada com esta pessoa, o meu objetivo é ficar o máximo tempo possível a olhar para os olhos das pessoas. Às vezes eu estava a olhar para, imagina, estou aqui a olhar para tu, eu queria chorar, eu queria chorar, eu queria chorar, eu quero chorar, eu não quero mais ver se esta pessoa me pare. Mas eu tenho o meu compromisso, eu tenho que conseguir estar a olhar para as pessoas. E comecei a me habituar e comecei a pensar, não, porquê que eu achava que era mau as pessoas verem a minha alma? Porque os olhos são o portal para a tua alma. Tu consegues mesmo ver, através dos teus olhos, tu consegues ver se uma pessoa está a ser sincera, se não está a ser sincera, quais são as intenções da pessoa em relação a ti. E não é que eu alguma vez tivesse algum tipo de intenção má em relação às outras pessoas, mas eu simplesmente parecia... A vulnerabilidade que eu hoje tenho... Transmitires. Não é... Eu nem sempre tive. Eu sempre fui aquela pessoa, mesmo na escola, que tu podes vir aqui, podes-me contar um segredo, eu vou-te ajudar com o teu segredo, mas eu não te vou contar um segredo. Estás a perceber? Então, a minha vulnerabilidade nunca foi profunda. Hoje em dia, eu sinto-me aqui, tenho toda a minha vida, está toda na internet, eu sabes tudo sobre mim. Mas nem sempre foi assim, eu tive que construir essa vulnerabilidade e um dos pontos foi o eye contact. Mas o importante é isso, tu identificaste. Identificaste o ponto e trabalhaste nesse sentido. A comunicação também é algo que tem de ser trabalhada. Isto que eu estou a dizer aqui é muitos anos a trabalhar em televisão, mas também é muitos anos a colocar-me em situações desconfortáveis, vamos dizer assim. E as situações desconfortáveis são maravilhosas para nós aprendermos novas ferramentas, novas formas de estar, novas formas de pensar. Eu gosto de me colocar em situações desconfortáveis. Eu digo-te que hoje em dia, eu acho que já tenho poucas situações desconfortáveis. Porque eu acho que a partir dos 30 uma mulher já fica no... Sentes que a tua zona de conforto é fora dela. É, exatamente. Não, mas a partir dos 30 as mulheres já ficam anapologetic, tipo, total em tudo na vida. Estás a perceber que é do estilo, se quiseres leva comigo, se não quiseres não leves. Bom, I can't wait. Não quero saber. A partir dos 30, juro-te que é quando tu, a nível da forma como tu te projetas para as pessoas, quer a nível de comunicação, a forma como tu te comunicas até de mesmo linguagem corporal, já não queres saber. Respeitas, é uma questão de educação sempre, tem de estar sempre transversal em todos os momentos da tua vida, mas chegas a um ponto em que tu tens uma autoconfiança, que é construída ao longo de várias etapas da tua vida e de várias situações da tua vida, que tu já não questionas o será que tu a olhar muito nos olhos, será que tu a sorrir muito, será que tu a mexer demasiado no cabelo, será que tu a falar demais? Não. Eu acho que as mulheres a partir dos 30 já começam só a ser elas e já não querem saber. E os 30 traz muito isso, é uma coisa que se sabe muito bem. Eu gosto muito da pessoa que eu me transformei aos 30, porque todas as inseguranças que eu tinha aos 20, literalmente deixaram de existir a partir de uma certa altura. Mas isto tem a ver com a maturidade emocional, que é tu aceitaste como tu és, tu colocaste em situações desconfortáveis, tu permitiste, passaste por determinadas coisas para te construíres de uma forma, ou cresceres de uma forma ainda melhor. Eu acho isso. E a comunicação vem associado a isso, ou seja, a forma como tu te comunicas vem associada a isto. E eu lembrei-me de uma coisa que tu estavas a dizer há bocado. Uma dica que eu dou sempre a toda a gente, quando vem a uma entrevista de emprego, isto foi de... Eu quando comecei a fazer castings, eu comecei a ler livros de linguagem corporal. Ok? Havia uns livrinhos na altura, assim pequenininhos, que falavam sobre vários pontos de linguagem corporal. Estou-te a falar quando eu tinha 16, 17 anos, não é? Nem sei se esses livros existem ainda. E uma das coisas que dizia, em quase todos os livros que eu andava a ler, era a cor que tu deves levar quando tu queres que as pessoas se lembrem de ti. Ok. Vermelho. Ok. Todos os meus castings, eu levava um elemento vermelho. Um lenço vermelho, uma saia vermelha, uma t-shirt vermelha, batom vermelho não, porque já é muito... já pode levar para a área do provocante. Mas uma peça de roupa vermelha, eu levava sempre isso. Porquê? Porque isso ativa a memória no cérebro das pessoas que estão a receber a tua imagem. Isto eu quero-te dizer o quê? Há várias ferramentas para tu impactares as pessoas de uma forma positiva com aquilo que tu estás a dizer. Quer sejam ferramentas de discurso, quer sejam ferramentas visuais e físicas. E se as pessoas se informarem que hoje em dia existe o Google, existe o TikTok, existe o chat GPT, portanto, num ato de desculpa, consegues encontrar sempre várias ferramentas que podem melhorar a tua forma de comunicar e a forma da outra pessoa te receber no ato da comunicação. Então, eu acho que a cor que tu mencionaste agora, eu também gosto muito desse tópico e é como um todo, eu adoro color psychology, mesmo, e mesmo quando as pessoas... e tu trabalhas com marketing, tu sabes isso, tipo, as cores dos logos e das coisas, porque cores diferentes passam emoções diferentes para as pessoas. Definitivo. Então, tipo, diz aqui às pessoas, imagina, formato género, se tu queres passar impressão X, usa esta cor, se queres passar impressão Y, usa aquela cor. Isto é muito simples. O vermelho é se tu queres ativar a memória nas pessoas. Imagina, se tu vais a um casting ou que vais apresentar alguma proposta, ok? Que é muito importante. Ainda tive agora um pitch há pouco tempo da agência e eu disse à equipa que eu ia levar um casaco vermelho, porque era um pitch que eu queria muito ganhar e a verdade, nós ainda não houve o feedback, portanto o concurso ainda está a decorrer, mas o feedback que nos deram é que amaram a nossa apresentação. E a verdade é que o vermelho ativa-te a capacidade de memória, isto não é clichê, vocês podem ir procurar, portanto, e eu li isto, eu estive à procura desta informação para me preparar para apresentações e para castings na altura e foi aí que eu adquiri este conhecimento. Se vocês querem ter um ar mais profissional, como é lógico, o preto funciona sempre, mas depois também tens o lado das texturas, por exemplo, eu vim de preto hoje, mas estou com um casaco cabedal. Isto já faz uma cena mais cool, por uma razão muito simples, eu não gosto de me posicionar com 36 anos, e eu gosto sempre de ter um elemento na minha forma de apresentação que seja descontraído, ok? Eu posso até ir de preto para apresentações e para reuniões, mas depois eu tenho qualquer coisa que vai ser um bocadinho disruptivo ali na forma como eu me apresento. Então tu usas a tua roupa e a tua imagem estrategicamente e conscientemente de forma a que tu consigas passar a imagem e a mensagem que tu queres. Exatamente. Ok. E eu e o Diogo, por exemplo, sempre que temos apresentações importantes, combinamos as cores que vamos levar. Por uma razão, nós queremos que as pessoas foquem no que nós estamos a dizer e no que nós estamos a apresentar e não ficarem assim confusos com cores completamente diferentes que estamos os dois vestidos, ok? Nós sempre que temos reuniões importantes, apresentações importantes, nós combinamos sempre as cores que vamos levar vestidas. Querem passar uma imagem coesa. Exatamente. Nós estamos ligados, nós estamos com isto tudo estruturado. O nosso nível de pensamento vai ao ponto de pensar como é que eu venho vestida aqui a falar com vocês, ok? Chega ao ponto de irmos os dois, é que depois as pessoas pensam que é gozar e não é. Não é coincidência. Presta atenção aos detalhes. Amanhã vamos os dois de bege porque a forma como a marca se posiciona é de uma forma mais leve, não sei o que, está bem, Diogo. Portanto amanhã leva bege ou branco que eu também vou de bege ou branco. pá, amanhã vamos ter uma reunião um bocadinho mais, malta mais conservadora, vamos os dois de preto, está bem? pá, mas vai de shirt preta e não de camisa. Porque camisa já está uma... não, de shirt, porque nós somos desconstruídos. As pessoas querem vir trabalhar connosco ou querem ser nossos clientes porque nós somos cool. Nós somos desconstruídos. Nós somos tranquilos. Nós somos a malta que tu podes estar a trabalhar e beber copos ao fim de semana, ok? Isto é tudo pensado. Mas estes elementos é o que eu digo. Na internet tu encontras isto. Pois encontras. Assim, tu tens é que definir o que é que tu queres passar. Exatamente. E eu e o Diogo enquanto diretores e empresários, a nossa comunicação é muito concreta. É, nós queremos ser levados a sério, mas nós queremos ser fixe. Nós nunca queremos deixar de ser fixe. Aliás, nós fomos dois apresentadores da MTV, não há mais... o estilo de vida é esse. Nós queremos ser pessoas que passamos, estamos felizes a fazer o que fazemos, embora estamos num contexto corporate e de marcas, que é muito sério, mas é fixe isto. E nós queremos que as pessoas sintam que ter negócios, tu não precisas de ser muito sério. O que importa, na verdade, é o teu cérebro. Sim, e é o teu conteúdo. E tens que conseguir back it up, porque também podes estar com um ar muito sério, não esperem muito sério, mas abres a boca e estragas tudo. Exatamente, e nós gostamos, por exemplo, a forma como nós encontramos as cores e a forma como nos apresentamos tem a ver com a imagem que nós queremos passar às pessoas. Sim. É sempre isso. Imagem descontraída, desconstruída também, tranquila e queremos que as pessoas olhem para nós e no final das reuniões tenham vontade de ir back-ups connosco. É isto. Isso é muito importante e isso aplica-se não só em contextos profissionais, mas também em contextos pessoal. Se tu queres obter alguma coisa de algum contexto social, pensa nesses detalhes. E o que tu disseste, primeiro é importante definir qual é que é a imagem que eu quero passar e depois, com base nisso, fazes o teu plano. E no YouTube há muita coisa, no TikTok há muita coisa. No TikTok há boas cenas disto. Mesmo. Muitas mesmo. E há bocado falámos em coesão, principalmente quando estavas a falar da maneira como tu e o Diogo combinam essas coisas. Eu por acaso tenho uma curiosidade que é, tu és uma pessoa que tu fazes tudo. Tu estás em quase todas as áreas do negócio, tu fazes mesmo todas as coisas. Tu és repórter, também estás super informada politicamente falando. Tu também tens negócios na área da restauração. Eu, quando eu vi isso, eu fiquei pensando, qual é este restaurante é este? Depois também estás marketing e comunicação. Ou seja, tu fazes tudo. E, naturalmente, depois também tens o teu branding no Instagram, que também tu usas muito e és ativa no Instagram. Eu também gostei muito do Instagram. Muito obrigada. Isso és tu a pôr chapéus diferentes em contextos diferentes da tua vida. É. Como é que tu, estando em, e há muitas pessoas que também querem fazer muitas coisas e são muito versáteis? Como é que tu, estando em todo o lado, consegues adaptar-te? Consegues encontrar o equilíbrio entre um, estás adaptada. Quando estou no meu coisa de restauração, estou no meu coisa de restauração. Quando é marketing, é marketing. Quando é não sei o que, é não sei o que. Mas, ao mesmo tempo, ter uma imagem e uma comunicação coesa. Primeiro, eu acho que o grave problema das pessoas é não saberem o que querem fazer. Ok. Primeiro ponto é as pessoas fazerem uma análise, elas próprias, e perceberem no que é que iriam ter pica para acordar todos os dias. Eu acho que a maior parte das pessoas não sabe responder a esta questão. O que é que te dá pica? O que é que te entusiasma? A minha entusiasma é eu estar em várias frentes, porque eu sou uma pessoa muito... Eu sou uma pessoa muito curiosa, ok? E eu preciso de várias áreas de interesse para me sentir realizada. Não no sentido financeiro, ok? Porque o dinheiro nunca foi o que me moveu, nunca, na vida. O que me move é tipo, o que é que eu curto? Acordar de manhã e fazer não sei o quê. Ou se tiver de estar a trabalhar até às duas da manhã, o que é que eu vou fazer e vou tipo não me sentir com o peso na consciência de não ter ido jantar com um amigo meu. E eu tenho isso, que é... Eu acho que desde muito cedo eu tive sorte em perceber o que é que me entusiasmava, ok? Eu sempre consegui identificar um bocadinho o caminho que eu queria seguir. Eu sabia que queria ter negócios antes dos 30. Eu sabia que queria trabalhar na área de comunicação. Eu sabia que gostava dos desafios relacionados com a área de marketing e de construção de marca. Eu sabia que gostava, eu gosto muito da parte financeira porque é o desafio de uma área que eu não tenho qualquer tipo de formação, em que eu tenho de procurar a informação para eu ficar a saber como é que as coisas funcionam. E sou muito curiosa nessa área. Porque sim, todos os dias estou a aprender coisas. Porque eu não tenho formação nenhuma nessa área. E o que eu faço neste momento é gestão financeira. Mas, basicamente, self-taught, ok? O que é muito a giro. Porque tens de ter mesmo vontade, se queres aprender, porque é difícil. Uma CFO da Escola da Vida. Exato. Mas os nossos pais foram muito isso. Porquê é que nós não conseguimos ser, se nós somos a geração que temos tudo disponível? Nós conseguimos. É que o meu pensamento é este. O meu pai é empresário e tem o quinto ano de escolaridade. O meu pai aprendeu tudo sozinho. Os pais dos meus amigos são todos desse contexto e dessa realidade. E eu, com licenciaturas, mestratos, pós-graduações, com todas as ferramentas, com ter estudado de fora... Com internet. Com internet, eu não consigo. Claro que eu consigo. Eu não preciso ir tirar um curso nesta área para saber algo. Eu só tenho é de ter pica a fazê-lo. E eu acho que, a mim, o que define aquilo que eu faço hoje em dia e como eu me organizo, tem a ver com o facto de eu tenho entusiasmo por tudo o que faço. Há negócios, por exemplo, que eu e o Diogo saímos. Porque, por isso, simplesmente eu deixei de ter a paixão, ok? Às vezes há coisas que tu entras, identificas que não queres e sais. Às vezes há coisas que correm bem, há coisas que correm mal. Mas não há problema nenhum. O que importa é que tu estares a fazer as coisas enquanto elas te dizem algo. Enquanto te dá vontade de acordar de manhã para o is fazer. Porque nós estamos mais tempo a trabalhar do que propriamente a chilar, não é? E é muito importante nós estarmos realizados na área de trabalho, até para depois, no momento em que estamos a descontrair, nós estarmos, efetivamente, plenamente a descontrair porque estamos tranquilos com a vida e com as decisões que tomamos. O que eu acho é que as pessoas têm dificuldade em identificar aquilo que gostam de fazer. E acho que também não se dão ao trabalho de experimentarem. Embora, eu sinto muito isso nesta geração. Às vezes parece que têm um bocadinho medo de arriscar por causa de cancelamento ou de ter feedback, como é tudo demonstrado nas redes sociais. As pessoas, muitas vezes, têm medo de arriscar porque têm medo depois do backlash que podem receber se não forem bem-sucedidos. As pessoas têm medo de ser cringe. De cringe, serem canceladas, dizerem mal porque estão a tentar uma coisa diferente, de receber um feedback mal porque montaram um negócio e ele foi à falência. O cares, tipo, regra número um, na verdade ninguém quer saber da tua vida. As pessoas só querem dizer mal e para dizer bem, doles, boa na alma. Portanto, o que importa é que tu estás a fazer as tuas coisas e tu sentiste bem com elas. Se correu bem, correu. Se correu mal, correu. Não há problema. A questão aqui é essa. Tudo o que eu faço e todos os desafios a que eu me coloquei profissionalmente foram coisas que me deram pica e que me fizeram sentido. Alguns continuaram, outros vendemos, outros saímos, outros faliram, outros cresceram, outros... Faz parte do percurso. E a cena fixe que eu acho que a minha geração ainda tem é que é a diferença da tua. A tua tem muito esse medo do ser cringe, de parecer mal, de falhar. A minha não. A minha é uma geração que foi mais, tipo, não é tão impactada pela influência das redes sociais e do que o outro vai achar. Então, é uma geração que acabou por arriscar um bocadinho mais, ok? E os 40 também. Os 40 é uma geração que eu sinto que arriscou ainda mais por causa disso. Embora não precisavam, porque na altura eles viviam uma vida muito mais confortável, quando começaram aos 20, mas eu acho que a minha geração é a última que não tem receio do arriscar por causa do que os outros vão dizer. porque nós não dependemos tanto emocionalmente, ok? Da validação. Exatamente. Que a dopamina traz. Exatamente. Então tu, com essa atitude, conseguiste construir um portfólio de coisas completamente diferentes umas das outras. Exatamente. E voltando àquilo que estávamos a falar, da comunicação, e como é que tu te comunicas de forma coesa em todas essas frentes? Porque tu diversificaste o teu portfólio de uma forma incrível. Como é que tu consegues ser dianas diferentes, mas ao mesmo tempo a mesma diana? E há uma que eu passo muito pouco nas redes sociais, que é a Diana que sai à noite. Eu tenho aquelas botas à Kim Kardashian acima do joelho, estás a perceber? A minha equipa vai ficar, não, Diana, não fales disso. Adoro sair à noite vestida à Kim Kardashian, a gaja de videoclipe, estás a perceber? É tipo, isso faz parte de mim. E esse equilíbrio de adoro ir para fora, passar a X semana fora, ir para clubs em Madrid, ir para clubs em Londres e estar lá, tipo, toda montada. E adoro isso, estás a perceber? Ao mesmo tempo que adoro chegar à segunda-feira, por exemplo, hoje estou aqui contigo, mas numa situação normal, a minha segunda-feira é dedicada à gestão financeira, em que eu estou a analisar as contas da empresa, estou a ver tudo, os revenues, o que é que está a dar lucro, que cliente é que está a funcionar, quantas horas é que cada pessoa da minha equipa está a dedicar a cada cliente, como é que as contas estão a correr, como é que os projetos estão a correr. Eu acho que na vida tu tens é de ter equilíbrio, porque na verdade, e eu sou só uma pessoa, mas toda a gente tem vários interesses. Por exemplo, o que é que tu gostas de fazer? Eu gosto de fazer tantas coisas. Exato, por exemplo, três. Por isso é que eu te perguntei, eu gosto, adoro fashion, adoro fashion e coisas relacionadas a fashion, adoro videografia, ou seja, direção de edição, eu tenho sempre uma visão muito específica de como eu gosto de passar uma imagem em vídeo e eu consigo comunicar, faz assim, não faço assim, adoro isso, também gosto muito de dançar, adoro dançar, mesmo. Dizeste logo três coisas. Eu tenho muitas, eu posso dizer, adoro design de interiores, também, olha, acho que não canto mal, eu tenho um monte de coisas, I swear to God, eu, se Deus me abençoar, se eu viver até ao chão, vocês vão ver assim muitas coisas, porque, já, e por isso é que eu coloquei esta questão, sim, por isso é que eu coloquei esta questão, porque muitas pessoas podiam, desculpa-me interromper, porque muitas pessoas podiam pensar, olha, não, eu sou a Diana CFO, CFO, a minha marca pessoal é de CFO, então eu tenho que mostrar, apesar de eu se calhar até gosto de fazer, gosto de hotelaria, gosto disto, gosto disto, mas eu não vou mostrar, eu vou só mostrar a parte de CFO porque é a minha marca pessoal, mas tu consegues de uma forma muito bem sucedida, por isso é que eu estava a perguntar isto, mostrar as tuas vertentes diferentes, mas sem as pessoas ficarem chocadas com a diferença, estás a perceber? Faz porquê? Porque eu acho que o que eu passo é uma coisa bem simples, eu passo liberdade nas minhas escolhas, ou seja, eu faço aquilo que eu sinto que quero fazer. E tu passas, não ficas preocupada em passar a Diana CFO ou a Diana do marketing, tu passas só a mensagem da liberdade? Não, ou seja, a pessoa está lá, a pessoa que faz isso tudo é uma só. Agora, eu tenho vários interesses e eu nunca tive vergonha dos meus interesses e do meu estilo de vida, até porque o meu estilo de vida não prejudica ninguém, eu sou uma pessoa que estou super de bem com a vida, tenho, principalmente as minhas equipas de trabalho, eu rodeio-me pessoas, a maior parte delas são meus amigos que eu contratei para as minhas empresas, portanto, o que eu tenho feito, o meu percurso de vida, tem muito a ver com decisões que eu tomei dentro da liberdade que me é conferida hoje em dia, felizmente, porque as nossas mães não tiveram isso, ok? E eu tenho liberdade para tomar as minhas escolhas, quer seja para onde vou jantar a uma quarta, onde vou sair a um sábado e com quem é que vou reunir às quintas-feiras o dia todo, ok? E isso faz parte de nós, da nossa personalidade, eu acho que é a liberdade de tomar as nossas escolhas dentro da nossa ordem de interesses, e eu tenho interesse em várias áreas, eu sou uma pessoa super curiosa e acho que a mim isso dá-me pica, há pessoas que gostam de uma coisa e se focar só numa coisa, também é válido, aqui a questão é, tu não podes é ter vergonha das tuas decisões e da forma como tu constroes o teu caminho, é só isso, às vezes eu tenho muita gente que se vira para mim e diz-me, como é que tu ainda consideras fazer televisão, quando tu já tens uma estrutura e uma empresa, principalmente a Milk and Black foi a empresa que cresceu mais, uma estrutura numa empresa em que já estás nas maiores agências de comunicação aqui em Portugal. Sim, vocês são muito grandes. Sim, uma coisa não invalida a outra, a Milk and Black neste momento tem 39 colaboradores, tem muita gente, trabalhámos com as principais marcas no... Isso é muito processamento salarial. É, não vamos lá saber isso, principalmente com os impostos em Portugal, portanto. Mas imagina, nós temos 39 pessoas a colaborarem, quer umas de forma efetiva, quer umas de forma remota, mas ou seja, é um universo muito grande de pessoas que está envolvida na empresa. Temos 40 contratos anuais com marcas que vai desde a New Balance até a Delta, marcas como Sky Showtime, ou seja, Royal Canin, estamos a falar de espectrons de daylisters de marca a nível internacional que nós muitas vezes negociamos com as marcas a nível internacional. A Milk and Black já fez a sua internacionalização, ou seja, já trabalhámos com marcas lá para fora, ok? E com agências gigantes lá fora em parceria. Tudo é possível fazer-se. E eu posso ser essa pessoa que vai a Madrid reunir com estes, portanto, vamos dizer, estas marcas gigantes e estes grandes protagonistas no mercado europeu de marcas. Estou lá a reunir com eles, mas não há problema nenhum eu no dia a seguir ir gravar uma entrevista com o Carlão para o estúdio dele ali em Almada. E no dia a seguir pôs as botas grandes e... Exatamente! E vou ao cine. Estás a perceber que eu adoro, adoro. Eu acho muito bem. Não há problema nenhum. A questão aqui é, tu tens de estar tranquila com as tuas escolhas. E quando tu tens várias áreas de interesse, o mais importante é também teres um foco a nível de organização. Eu fecho as minhas semanas à sexta-feira, portanto, à sexta-feira eu fecho a minha semana a seguir, toda, a nível de reuniões, a nível de jantares, ou seja, até a minha vida pessoal e profissional, os meus treinos, eu fecho tudo à sexta. Fica tudo pré-definido, porque assim, nada como nada, não há uma canibalização do tempo, consigo-me dedicar ao que eu me quero dedicar ao longo da semana, tudo distribuído de acordo com o tempo que cada coisa necessita, ok? Que cada área necessita. Não deixo de fazer nada, mas sou muito disciplinada na minha agenda. Claro, a disciplina é tudo. É isso. E aí consigo fazer um bocadinho de tudo aquilo que eu gosto. Há coisas, há em certos momentos que eu tenho de dedicar mais horas a uma área, há momentos em que tenho de dedicar mais horas a outra área, não há problema nenhum, vamos afinando. Aqui a questão é, tomar decisões de forma plena e com consciência da liberdade que tu tens hoje em dia de fazer tudo o que tu quiseres, porque tu podes fazer tudo o que tu quiseres, desde que tenhas noção também, tenhas os pés, assentes na terra, não é? Queres ser Presidente da República amanhã, isso não vai dar, não é? Se calhar um dia, mas tem de haver uma construção política. Eu votava em ti, Diana. Obrigada. Quem sabe, quem sabe um dia. Eu votava em ti. Não, mas a área política é uma área que eu quero voltar a dedicar-me a fundo, mas ainda não é esse o momento. Claro, e há tempo para tudo. Construir, exatamente, neste momento estou-me a construir enquanto empresária, que é o foco da minha vida neste momento, e os próximos cinco anos vão ser dedicados a isso, porque eu monto planos a cinco anos, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. É. E aí eu sou o nível do OCD. Não, eu também tenho uma, mas eu disse ao meu pai, eu também acho que eu tenho OCD, já falámos aqui, eu disse ao meu pai, eu estava a lhe explicar e depois estava a explicar e depois chegámos até à parte em que eu tinha 70 e o meu pai ficou assim. Calma, eu não fui até esse ponto. Não, eu literalmente fui até esse ponto e uma vez ficou, ok, ok, está bem, está Não, tu tens um OCD pior que o meu. Eu tenho um OCD pior. Pronto, ok. E eu normalmente organizo as coisas a cada cinco anos, ok? Objetivos a cada cinco anos. Porque acho que temos de dar os passos com calma, ok? Nada se constrói para amanhã. Tudo na vida são baby steps. E se as coisas forem baby steps é mais fácil da base de tudo ficar muito mais estruturada. É só isso. Muito mais segura. Mesmo. Tu tens que voltar aqui, porque do nada já passou uma hora. Literalmente, isto apareceram dez minutos na minha cabeça. Foi mesmo muito bom. Tens mesmo que voltar. Nós temos de ir às duas jantar. Vamos. Relaxas, fora as câmeras de vocês de jantar. Agora tens o meu número, vamos combinar. Também tenho o teu número, vamos combinar isso. Gostei mesmo muito de conhecer. Muito obrigada. Já passou uma hora. Passou. E eu nem sequer, eu fiz tipo, eu diria 17% das perguntas que eu tinha aqui. É que eu achei que tu me ias perguntar uma coisa logo no início. Sabes o que é que era? Como é que tu passas da miúda linda do videoclipo do Nelson Freitas para empresário? Eu pensei que essa iria ser a primeira pergunta. Mas eu também tenho aqui referência à miúda linda. Ou seja, eu fiz tipo 17% das perguntas que eu tinha aqui. Por isso, e ponham nos comentários. Querem ver a Diana aqui a outra vez. Eu falei bué. Desculpem, eu falo sempre bué. Não, vens para um podcast para não falar. Porque vinhas de respirar. Claro que tens de falar. Mas eu gostei mesmo muito de conhecer. Eu também queria. E agora, para acabar, onde é que as pessoas te podem encontrar? Melhor, no meu escritório estou sempre, porque é no LG Spectre, ok? E neste momento eu comunico-me muito através do LinkedIn. E comunico-me muito através do Instagram. São as minhas plataformas principais em que eu passo. No LinkedIn passo mais os objetivos profissionais que tenho. E conforme as batalhas que vamos ganhando e que vamos atingindo. E depois também tenho o meu Instagram, onde eu passo um bocadinho da minha vida e de tudo o que envolve a minha vida, do meu lifestyle. Desde a parte de televisão até à parte da empresária. Até à parte das minhas viagens, porque eu adoro viajar. É a melhor coisa do mundo. A tudo. A toda a realidade que eu bebo todos os dias. E no Instagram, vocês podem ter certeza de uma coisa. Ela vai estar sempre com o cachinho assim definido. Que isso nunca falha. Nós já partilhamos o que é que eu uso de produtos. Já. Já sei o que é que usam. O que é que usas. Muito obrigada por terem assistido este vídeo. Espero que vocês tenham conseguido tirar coisas úteis daqui. Eu mal posso esperar para vos ver para a semana. E até lá. Sigam a Diana no Instagram. Sigam no LinkedIn. Mesmo que não usas LinkedIn. Ah, não quer. Cria uma conta. Começa a assistir a Diana no LinkedIn. Portanto, pare o trabalho. Vamos a isso. E até à próxima. Um beijinho enorme. Ah, e sigam a mim também. Corta.